Olá meus amigos, bem vindo ao canal, quem fala com vocês é o Orlando do canal Orlando Mega Anúncio E tamo aqui pessoal com mais um vídeo aí né, convidando a vocês né, pra comparecer no nosso canal pessoal Deixar aquele likezão pra fortalecer aí né, mas meus amigos, dá só uma olhada que caminhão lindo pessoal Esse é um Scania pessoal, LK-AE141 Motozão V8 pessoal, mas o caminhão realmente é lindo né Dá só uma olhada no mínimo detalhe desse caminhão pessoal, tá no truque aí O caminhão só é usado pra passeios finais de semana E pra você que quer um bom caminhão, uma relíquia, tá aqui pessoal, tudo original tá no caminhão Mas pessoal, antes de continuar aqui, eu quero falar pra vocês que eu não sou o dono do caminhão Todos esses anúncios são da OLX, isso mesmo pessoal Eu não conheço o proprietário, mas eu tô deixando aqui o link do proprietário né Mas como eu falei pra vocês, eu não sei se realmente ele que tá anunciando aí Faz uma chamada de vídeo pra observar o caminhão pessoal Se você tiver que querer se comprar, ou caminhão, seja qualquer coisa que for pela internet Só saia da sua residência, pra ir num local marcado, se ver o objeto pela chamada de vídeo pessoal Porque aí você pode ir num canto e ser assaltado né, pode correr esse risco Então não caia nesse golpe né Então vamos seguir pessoal, pois é, ela é ano 81 né, não sei se tá correto aqui É, mas dá só, ela é no interior do caminhão pessoal É, nota 10 Parece que saiu da loja agora Olha o acabamento do caminhão E pessoal, é difícil achar um caminhão no estado que tá esse aqui ó Tá no estado de 0km O caminhão tá muito lindo né Pra você que é uma pessoa exigente né Tá aí, tá com o motor V8 Olha o conceito do painel pessoal É realmente né Tá aí É um, vamos dizer, só uma bonequinha né Porque, por mim no detalhe aí, o proprietário cuidou muito bem Né, tá de parabéns É difícil demais achar um caminhão desse aí no estado que, principalmente no estado que é esse aqui ó É só pra passeio pessoal Aqui não vai puxar carreta não viu Ok, só pra desfilar mesmo E aqui onde passar, todo mundo fica olhando E o valor desse caminhão, meus amigos É 167 mil reais Né, é o valor desse caminhão É o Scan LK 141 É, motorzão V8 Viu pessoal É, o motor é original O câmbio é original Tudo em ótimo estado pessoal E, olha daí O motor tá bem novinho Né Caminhão todo pronto pessoal Uma verdadeira relíquia Né E se encontra em São Paulo, viu São Paulo, o link tá aí abaixo É como eu falei pra vocês Se informa direitinho, né Se tiver interesse no veículo Vai lá mais uma pessoa Nunca vai comprar nada sozinho pessoal Sempre leva a companhia, né E tá aí ó Caminhão muito lindo, né Uma verdadeira máquina É uma Scania 111 Jacaré No truque, viu Ano 78 Isso mesmo pessoal Ano 78 Dá só uma olhada Na verdadeira nave pessoal É, o caminhão é todo legalizado Né É Levantado aí a remola É No truque documentado Tudo ok É Documentado pra 14.600 kg Né É De balança E 9.000 kg Ele vazio pessoal O caminhão foi feito do zero Posso ter uma noção Todo o que eles quiserem O caminhão realmente é lindo pessoal De acabamento, né É O motor É novo pessoal O motor foi feito Todo feito na bancada, né É É o motor é novo Da 112Hs, né Foi feito na bancada A turbina, né De 113 Bomba e bico também foram trocada O motor de novo, né E pessoal A caixa de marca é É 10 marca Também tudo novo O motor é A É A O C O motor também foi focado A carcaça é 253 O motor é PA11 A carroceria É 8.250 A fria É Os dois primeiros dianteiros São dois Os pônicos Na dianteira E Na atração Pessoal O motor recapado, né Tá no truque São 4.9 também Na dianteira Ele possui Um número de rodas Alcoa Novo também Rodas Super É O que é o famé É em Corim, né Novo Ele também possui Uma geladeira Pessoal Também A geladeira É a resfriar, né O sangue é em alumínio, né A eletrônica O zé Vamos começar O que é a aula É o que é o pessoal A carcaça A boia também Do norte A moto A Ribeira Um troupil A garantir 1.450 Que é o que é o importante Desc collegue Pra cá Novo e 2.500 14.150 A pink Acontece Vai pra vocês A galera É een другой E esse caminhão que eu acho que é o Rio de Janeiro, aí em São Paulo, Caiabás, também é um rápido aumento do número proprietário, né, que é um meio, que é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. Tá muito pouco aqui, né. Eu acho que é o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tá bem-vindo, então o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro. O Paulo, o Rio de Janeiro, foi de 60 mil, que não gostou de fazer o Rio de Janeiro, mas agora eu gostei do Rio de Janeiro, e também, tá muito pouco, bem, então, o Rio de Janeiro está na área de São Paulo. E como eu falo para vocês pessoal, deixa o like aí que é para fortalecer o canal né, e a complexa é para a gente aí E é isso pessoal, o proprietário colocou aqui na descrição e o motor está todo ok né, A bomba injetora é revisada, colocou embreagem nova, duas baterias novas e como vocês podem ver, ele está até com rodoar, as baterias se encontram na garantia meus amigos E também pessoal, a elétrica está todo ok né, todo documentado, o caminhão se encontra sem débito e como falo para vocês pessoal, só fazer a revisão periódica e colocar para rodar né E como eu falo para vocês pessoal, o valor dele é 23 mil, o caminhão está com um climatizador de ar né, os pneus dá para rodar bastante E está aí pessoal, é o Scania 111, anos 76 né, e o valor 23 mil pessoal, então fica aí meus amigos, inscreve no canal pessoal, deixa aquele like para fortalecer né, e bora para mais um vídeo E terminando aqui, informar vocês pessoal, eles se encontram em Guarulhos né, na Grande São Paulo, então é isso pessoal E aí